Durante toda a sua vida de atividade, o Master System recebeu inúmeros games que fizeram dele um dos consoles mais queridos pelo público brasileiro. Entre vários títulos exclusivos, o console também recebeu várias convenções de jogos que fizeram sucesso. Glorioso Master System contou com inúmeros títulos lançados e grandes clássicos como Alex Kidd, Shinobi e Sonic, entre outros, que são lembrados até hoje com carinho pelos fãs. Mas o console também recebeu ótimos jogos que não são tão conhecidos ou lembrados como esses citados, o que não deixa de nada a desejar em termos de qualidade e diversão quanto aos mais famosos. Selecionei aqui 5 pérolas que talvez algumas pessoas não conheçam ou não se lembrem mais. Lançado em 1988, Lords of the Sword é um jogo de ação e fantasia medieval com visão lateral, onde controlamos o herói Landau, que precisa salvar o reino e um terrível demônio. Além da espada, Landau também conta com um arco e flecha para acabar com seus inimigos, em sua maioria composta por criaturas e demônios. Pelo caminho há aldeias, onde é possível descansar para restaurar a energia, coletar informações das pessoas e adquirir itens como livros, espadas e flechas especiais. Alguns castelos e chefões só aparecem após completar determinadas tarefas ou após falar com um personagem NPC do jogo, oferecendo assim uma boa dose de desafio que só jogadores mais determinados conseguirão vencer. O jogo tem uma apresentação bastante forte no geral, com sprites grandes, bem animados e um bom uso de detalhes de fundo, backgrounds, para se tornar cada vez um tipo diferente visualmente distinto. O sprite de Landau, em particular, é um destaque bem detalhado o suficiente para que você possa ver suas pernas e músculos do braço animados em sincronia com seus movimentos. Embora ter um sprite tão grande, infelizmente, torna você mais fácil de se acertar. Existem algumas músicas em todo o jogo, mas o que acompanha a maior parte do jogo é uma faixa muito forte e estimulante, que faz com que você se sinta como se estivesse embarcando em uma aventura, e ela pode se manter durante quase todo o jogo, muito parecida com o uso de Blood Tears em Castlevania II. O som FM também é suportado aqui, o que faz maravilhas para a trilha sonora do game. Com alguns ajustes ou design mais focado, Lord of the Sword poderia ter sido um dos melhores games de ação do seu tempo, mas do jeito que está, fica um pouco complicado fazer comparações com outros jogos. O game foi uma vítima de transição contínua dos arcades para os primeiros jogos de console, onde os desenvolvedores ainda carregavam a tendência destinada especificamente a ambientes do estilo dos fliperamas. Ainda assim, o jogo é divertido, entre a ação em si sólida o suficiente, e seu mundo ser mais ambicioso do que seus contemporâneos de pura ação. É uma pena que este provavelmente nunca será refeito, porque poderia facilmente se tornar algo grande sob o alcance de lentes modernas. Sem dúvida, quando falamos de ninja no sistema da SEGA, o nome de Choi Musashi, da série Shinobi, imediatamente vem em nossas cabeças. Mas o outro jogo de ninja bastante conhecido também estrelou no Game Gear e Master System. E o Hayabusa da série Ninja Gaider? A série nasceu nos arcades em 1988 pelas mãos da técnica, de forma de um beat'em up. Mas dois meses depois, uma versão para o Nintendinho também seria lançada, que apesar de bastante diferente, fez um enorme sucesso garantindo mais duas sequências e virando referência de qualidade para o console da Nintendo. O jogo, na verdade, foi produzido pela SEGA sob licença da Tecmo, e traz uma história inédita que não tem nenhuma relação com outros jogos lançados anteriormente. A trama é bem simples, que nos apresenta Ryu Hayabusa, membro do clã Dragon Ninja, que protege o Japão por gerações, certo dia. A vila do clã é atacada e massacrada, e o último sobrevivente avisando Ryu que o pergaminho sagrado Bushido foi roubado contendo poderes para dominar o mundo. Agora, com o último membro do clã, o destino do mundo está em suas mãos, que você deve partir em busca do pergaminho que se encontra nas mãos do diabólico Shogun of Darkness e seus seguidores. A versão de Master System é bem mais refinada e trabalhada do que a versão encontrada no Game Gear. A qualidade audiovisual é a primeira coisa que logo de cara se destaca com cenários coloridos, várias cutscenes e personagens bem construídos na tela. Até os gráficos são mais bonitos que a trilogia original no Nintendinho. As músicas são excelentes e os temas musicais são icônicos. A trilha sonora apresenta composições de alto nível, bem agitadas e empolgantes, que reproduzem bem a atmosfera do game. Em termos de jogabilidade, é show de bola demais no Master System, que reúne em um game que, de melhor, apareceu na trilogia do Nintendinho, com mecânicas bem diversificadas e até alguns movimentos inéditos, como a opção de andar agachado ou de saltar nas paredes, e até mesmo adicionado um novo grau de profundidade e precisão para a jogabilidade. Os ataques especiais das armas secundárias também marcam presença, oferecendo ainda mais uma maior variedade para os ataques. O nível de dificuldade é uma das características da trilogia original. Continua aqui, acima do normal, com muitos e longos estágios, inimigos ardilosos e alguns chefões desafiadores. As primeiras fases até não são tão complicadas, mas, ao avançá-lo no jogo, os desafios e obstáculos aumentam bastante no decorrer do jogo. Mas, ainda é um game com a dificuldade justa e o desafio gradual, não excessivamente complicada, como a trilogia lá do Nintendinho. Uma das coisas que ficou crítica para o Master System e o Game Gear foi a falta de alguns títulos clássicos que existiam no Nintendinho, mas, por conta de contratos de exclusividade, a Sega tinha que se virar como podia para prover os seus fãs com mais diversos jogos. Esse monopólio prejudicou outros sistemas, em especial o Master System, que não podia contar com títulos mais populares da época, como Castlevania, para resolver essa carência nos 8-bits da Sega. Dessa forma, para trazer um título que muito se assemelha ao fantástico Castlevania, como alguns falam, veio do jogo Master of Darkness, lançado em 1992 para o Master System e no mesmo ano para o Game Gear, no Japão e no ano seguinte para a Europa e Estados Unidos. No papel do protagonista, não temos um chicote de um caçador de vampiro, mas sim um parapsicólogo que estuda fenômenos paranormais e psíclicos, Dr. Ferdinand Social. Estamos no século XVIII, em plena Era Vitoriana, em Londres, quando nosso jovem herói recebe avisos de seus guardiões espirituais através de uma tábua, dizendo que horríveis assassinatos aconteceriam, ao menos que a fonte desse mal fosse eliminada, e quem era o Drácula, o príncipe das trevas. A caçada se inicia nos arredores do famoso rio Tamise, em Londres, onde ele enfrentará o assassino Jack Estrupador, passando por os outros 13 cenários, até seu confronto final com o Senhor dos Vampiros, algo muito bacana é que Master of Darkness traz várias cutscenes entre as fases, que vão contando aos poucos a história do jogo, servindo também para localizar o jogador dentro do game. Os motivos de estar ali também, e não apenas jogando em cenários aleatórios, as semelhanças entre os dois jogos se dão além da jogabilidade, com uma miríde de armas e habilidades únicas. O jogador passará por fases em muitos estágios, aonde no final, de cada um deles, derrotar um chefão, e no fim, derrotar o próprio mocegão em pessoa. A sonoridade do jogo usa bem as capacidades do sistema. A trilha sonora acompanha o nível de qualidade do game, com temas sombrios, bem ao estilo, e o climão que o jogo impõe, o que dão uma atmosfera perfeita para os caçadores de vampiro do Master System. Os gráficos são muito bem feitos e trabalhados, com cenários de fundos cheios de detalhes interessantes e bem variados. Muitos deles incluem algumas animações de árvores ou nuvens se mexendo, tochas e lamparinas acesas, entre outros pequenos detalhes que dão ainda mais vida ao jogo, algo não muito comum na geração 8-bits, que a maioria contava com telas estáticas ou fundo. O design dos personagens principal está muito bem feito, assim como os demais inimigos, em sua maioria criaturas das trevas, como espíritos malignos, zumbis, esqueletos, e etc. Além de tamanho grande na tela, os mesmos são cheios de detalhes e animações impressionantes para um game de 8-bits. Master of Darkness pode ter surgido como uma cópia de Castlevania, mas o fez com uma alta qualidade que impressionou os donos do Master System, que finalmente tinha um game sólido representante no estilo imortalizado pela Konami. Um game bastante divertido e que vale muito a pena conhecer, que também está disponível no portátil Game Gear, em uma versão muito similar ao seu irmão de 8-bits. O Aladdin de Master System segue a história com ainda mais fidelidade do que qualquer outra das versões. Aqui, há muitas cenas que conectam cada nível em comparação com um jogo de Mega Drive. É bem mais simples. As fases são jogadas apenas na engine do jogo, mas são impressionantes para um jogo de 8-bits. Os níveis são divididos em dois tipos. Existem níveis de perseguição, onde a tela rola automaticamente conforme você precisa pular sobre algumas coisas ou saltar para evitar obstáculos. Há também até uma fase inicial em que Aladdin foge junto com Jasmine, algo que não foi representado em nenhum outro jogo. Depois, há uns níveis regulares de rolagem lateral. Aqui, nessa versão, Aladdin não tem nenhuma arma, exceto algumas pedras no final. E Aladdin também usa uma espada para derrotar o último chefe. Mas resolve também quebra-cabeças, simples para evitar algumas armadilhas ou ser capturado pelos guardas. Na verdade, eles se assemelham a uma versão mais simplificada de Prince of Persia. Com essa ênfase em pular, esquivar, termina com o encontro final com Jafar. Embora você tenha apenas uma vida, você tem continues ilimitados e os níveis também não são muito longos. No geral, o Aladdin de Master é um jogo bastante diferenciado dos jogos de 16-bits, mas, considerando que é um port de 8-bits, é um excelente jogo e é compreensível que os desenvolvedores adotassem uma abordagem diferente no 8-bits da SEGA. Mas, por outro lado, foi colocado um esforço enorme e chocante, porém, se não fosse dessa forma, seria apenas um jogo licenciado barato. A rolagem Paralaxe nos estágios de Agrabah é fantástica. O protagonista tem animações fluídas e a maior parte dos cenários são ricos em elementos e a fase em que Aladdin corre pelos telhados tem um efeito que simula o 3D e é bem impressionante. Há também alguns sprites diferentes para os personagens principais dependendo de suas roupas, incluindo o 3 para Jasmine, que nem está no jogo há muito tempo, e há também um sentido narrativo mais forte aqui, já que os desenvolvedores do Mega especificaram que pretendiam apenas que os jogadores simplesmente assistissem ao filme, enquanto este jogo realmente quer que você experimente o jogo. A jogabilidade do Aladdin divide opiniões, mas é inquestionável que este game está entre um dos melhores dos jogos do Master System no quesito visual, apesar de suas limitações técnicas, são razões como essas que fazem valer a pena jogar, algo que pode ser concluído em cerca de uma hora. Okuto no Ken é um dos primeiros jogos lançados para o Sega Mark III em 1986, que era um Master japonês. Okuto no Ken foi programado por Yuji Naka, o programador de Phantasy Star e Sonic. O jogo é um side-scroller bastante padrão e simples, semelhante a outros jogos da época. Os inimigos atacam você em ambos os lados, conforme você avança, exigindo reflexos rápidos e uma tendência à repetição e à frustração. Existem também mini-chefes espalhados por todos os níveis. Na primeira fase, eles são membros da gangue de King, com a temática de cartas de baralho e um chefão final. As batalhas contra os chefes finais da fase são interessantes, porque se desenrola como um jogo de luta um contra um. Tanto o Ken Shiro quanto o chefe possuem barras de vida, e as batalhas são representadas com personagens muito maiores e mais detalhados. Como todas as partes do jogo, essas batalhas contra os chefes são ridiculamente difíceis. Oculto no Ken foi um grande jogo cativante por causa do seu estilo artístico, a música do jogo e a força da licença. Em contrapartida, Black Belt troca o estilo e fica bastante estranho. O jogo japonês é elegante e pós-apocalíptico, e foi trocado por um cenário bastante genérico de artes marciais no jogo americano. Na verdade, o game tem visuais realmente fantásticos, com fundos de rolagem parallax extremamente impressionantes. Além disso, sempre que Ken Shiro atinge seu inimigo, eles estilhaçam na tela. Não é exatamente como no mangá e anime, mas ficou bem perto disso o suficiente. Mas uma das maiores atrações do jogo são as batalhas um contra um nos chefes, que apresentam enormes sprites dos personagens que aparecem totalmente incríveis para um jogo de 8-bits, e que foram lançados muito antes da maioria dos jogos de luta 2D da época, incluindo Street Fighter da Capcom. Os controles não são muito diferentes dos níveis principais, mas essas batalhas são mais como um quebra-cabeça tentando encontrar as suas vulnerabilidades do seu oponente, e então explorará os pontos fracos. Caso contrário, seus ataques serão basicamente inúteis. Bom bom indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal, e valeu, falou, até a próxima, e ó, fui!